É sempre uma desculpa Estar não tratando o meu coração Seguir nossos caminhos é melhor senão Pode ser que possa continuar Beijar a boca dela é melhor que tudo Meu sentimento faz eu esquecer um Cê é tudo aquilo que me faz feliz Não importa o que dizem, somos aprendizes Beijar a boca dela é melhor que tudo Seu sentimento faz eu esquecer um Cê é tudo aquilo que me faz feliz Não importa o que dizem, somos aprendizes É sempre uma desculpa Estar machucando o meu coração Seguir nossos caminhos é melhor senão Pode ser que possa continuar Beijar a boca dela é melhor que tudo Meu sentimento faz eu esquecer um Cê é tudo aquilo que me faz feliz Não importa o que dizem, somos aprendizes Beijar a boca dela é melhor que tudo Seu sentimento faz eu esquecer um Beijar a boca dela é melhor que tudo Cê é tudo aquilo que me faz feliz Não importa o que dizem, somos aprendizes Yeah, 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 yeah